A Marinha Italiana anunciou o rasgado de mais de 200 imigrantes ilegais. O grupo incluía 20 mulheres e duas crianças, num total de 244 pessoas. A operação teve lugar ao largo da ilha italiana de Lampedusa, no Mediterrâneo, palco de uma tragédia em outubro passado, na qual perderam a vida mais de 350 imigrantes. A operação, conduzida pela Marinha Italiana, insere-se no âmbito da Operação Mare Nostrum, uma iniciativa europeia em vigor desde meados de outubro. O objetivo da operação é interceptar as embarcações em risco de naufrágio, evitando assim a perda de vidas. De acordo com as autoridades italianas, no primeiro mês teriam sido recolhidos mais de 3 mil imigrantes ilegais.